o tratamento alternativo para depressão e ansiedade você já ouviu falar nisso se você chegou agora aqui seja muito bem vindo um beijo em cada um de vocês ou muito bem vinda eu sou Joyce Gomes eu sou terapeuta tantrica terapeuta holística desde 2009 e eu trabalho há mais de 12 anos atendendo homens, mulheres, casais que procuram a terapia tântrica, a massagem tântrica para tratar várias questões seja questões sentimentais, questões mentais, questões referentes à sua descoberta na espiritualidade existem inúmeros motivos que as pessoas buscam a massagem tântrica seja para se descobrir, seja para se conhecer, seja para o seu autoconhecimento e seja também para tratar depressão e ansiedade eu tenho certeza que muitos de vocês nem imaginavam que a massagem tântrica poderia ser capaz de ajudar em questões aí que são as famosas doenças do século, que é a ansiedade que é quando a pessoa ela acaba vivendo o futuro, ela não está aqui no presente, ela está sempre pensando no futuro então isso acaba levando a crises de ansiedade dessa pessoa ou então vários motivos podem desencadear a ansiedade de uma pessoa e muitas pessoas acabam tendo que tomar medicação, tomar remédio e isso às vezes não é legal né ainda mais no mundo que a gente tá que hoje tudo é tão superficial então o primeiro de tudo é você identificar bom estou sofrendo de ansiedade do que essa ansiedade essa ansiedade que eu já preciso partir para uma medicação será que eu consigo né através de um tratamento alternativo através de algumas técnicas controlar e não precisa tomar remédio agora então assim existem inúmeras questões que a pessoa que busca a massagem tântrica ela vai conversar ela vai ter um diálogo aí com seu terapeuta para saber quantas técnicas são adequadas que tipo de técnica vai ser utilizado para ela e também pessoas que sofrem de depressão que estão aí às vezes não já com a depressão mas estão em casos de quadros de tristeza estão desanimados desanimadas às vezes porque teve um rompimento de um relacionamento ou porque saiu do trabalho por inúmeras questões e essas pessoas com depressão elas acabam se distanciando de qualquer tipo de prazer né porque a pessoa tá triste a pessoa não tem vontade de fazer nada muitas vezes a pessoa já está tomando remédios que tiram aí essa libido então o tratamento através da massagem tântrica qual é o objetivo principal é trabalhar a partir da sua energia sexual da nossa energia sexual que todos nós temos né que a é a nossa energia condalina então através do equilíbrio dos nossos chakras através de respirações através de meditações através da massagem tântrica a gente consegue o que despertar essa nossa energia condalina equilibrar essa energia a gente consegue fazer com que os nossos chakras eles fiquem alinhados a gente vai liberar muito serotonina né que é um hormônio responsável aí pelo prazer durante a massagem é uma massagem que vai ter um alto conhecimento profundo corporal e alguma coisa assim mais espiritual também muitas pessoas buscam a massagem tântrica é por diversas finalidades como eu falei no começo do vídeo porém gente a massagem tântrica ela tem diversas finalidades porque existem várias técnicas tem pessoas que vêm buscar a massagem tântrica porque elas querem ter uma iluminação uma evolução espiritual através do tantra dos mantras nas meditações como também tem pessoas que buscam a massagem tântrica para questões não tão espirituais como para questões de a quero relaxar joias estou com crise de ansiedade como que eu posso como uma massagem tântrica vai me ajudar ela vai te ajudar através das respirações das meditações que a gente faz porque diferente das massagens tradicionais que as pessoas chegam e vão receber somente uma massagem quando você vai receber uma massagem tântrica seja por algum objetivo sempre tem uma entrevista a terapeuta ela vai querer saber o porquê você tá naquela sessão o que você busca porque que você tá lá e aí vocês vão alinhando os objetivos então a massagem é um tratamento alternativo muito eficaz para as pessoas que têm ansiedade depressão não só essas duas coisas mas inúmeras é como eu posso falar doenças inúmeras questões psicológicas que podem ser tratadas através da massagem tântrica inclusive lá na descrição tem o meu site se chama universo tanto ponto com ponto br ela tem todas as terapias que eu aplico e as terapeutas que trabalham no meu espaço muitas pessoas que me buscam na clínica no decorrer desses anos que eu atendo chegam em lá e relatam para mim principalmente que joias eu tô com um quadro depressivo eu estou com um quadro de ansiedade eu tenho um relacionamento isso tá me atrapalhando o meu relacionamento na minha vida conjugal que que eu posso fazer a partir do momento que você já tem essa consciência que a pessoa chega ela busca porque ela tá vendo que aquela depressão tá causando algum problema no seu relacionamento seja porque ela não está comibido ela está triste mas ao mesmo tempo tem a outra pessoa e a outra pessoa o que que eu posso fazer para não decepcionar o meu parceiro que o meu parceiro pode fazer por mim então assim existem várias formas da massagem tântrica ajudar principalmente os casais que é muito se fala né sobre a tem uma medicação para depressão hoje em dia tô com depressão tá mas e como que fica a vida desse casal como homem e mulher ou então como um casal ali sexualmente como que fica a vida dessas pessoas como fica esse relacionamento as inseguranças que esse tipo de doença causa dentro da relação aí vem a massagem tântrica que ela pode ajudar você tanto quando você estiver recebendo você vai receber você vai sentir você vai vivenciar essa experiência o seu corpo vai reconhecer essa experiência você vai ser tocado você vai estar se ajudando e aí como você pode também introduzir isso no seu relacionamento para você não perder o seu relacionamento para você não deixar esfriar ou então até para que vocês passem esses momentos a dores que vocês enfrentem tudo isso juntos tá você pode vir para receber você pode vir em casal onde o seu parceiro vai aprender a fazer você e você vai aprender a fazer a massagem do seu parceiro e aí ao invés de você precisar toda semana buscar uma massagem do só um espaço pegar uma confiança sentir uma confiança em alguém você tem ali o seu parceiro a sua parceira que tá disposto disposta a te ajudar nesse momento a enfrentar essa situação com você seja sua depressão a sua ansiedade e muitas vezes eu sei que aí você pode tá assistindo a joias mas você tá falando mas quando a gente está com depressão é difícil as pessoas não entendem bom eu sei gente que é difícil quer dizer eu não vou falar nem que eu sei porque eu nunca tive graças a Deus mas eu conheço muitas pessoas que teve que tem muitas pessoas que eu ajudo né a tratar e primeira coisa você não pode desistir você não pode desanimar e às vezes isso pode acontecer com qualquer pessoa desencadear uma crise uma depressão uma ansiedade só que até quando você vai esperar o que eu que as outras pessoas façam algo por você você também tem fazer porque cada um gente tem a sua vida cada pessoa tem o seu momento e às vezes a outra pessoa ela já tá vendo você naquele momento ela tá vendo que você tá triste que você tá desanimado deprimido ou deprimida e ela fica tipo que eu faço para agradar será que eu vou vou tentar ter um momento de intimidade ela ou ele pode se sentir mal porque tá com depressão mas vocês não precisam ir lá e partir transar e fazer sexo mas vocês podem o que se conectar ter conexão proporcionar prazer um para o outro sem precisar transar vocês podem ir cuidando de vocês aos poucos enquanto vocês estão passando por esse momento que eu acredito que seja só um momento uma fase né e que você vá sair dessa ou a pessoa que você vai passar dessa com a sua ajuda mas também a gente tem o que que tem o que força de vontade tá eu espero que esse vídeo tenha te ajudado se você nunca ouviu falar sobre uma mensagem tântica tem vários vídeos aqui no canal e eu espero que você trabalha sua cidade trabalha sua depressão não deixe para depois tem muita coisa bacana aqui no youtube mesmo coisas gratuitas para você fazer uma reprogramação mental para você aprender técnicas que diminuam a ansiedade porque tanta ansiedade quanto a depressão são 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 situações que tiram a gente quer do presente né porque a depressão você tá vivendo lá no passado na cidade está vivendo no futuro e agora ele aqui o presente onde você tá né então vamos viver o presente porque realmente o que importa aqui ó hoje não amanhã beijo no coração de cada um de vocês tchau